Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo diferenciado pro canal rapaziada, isso mesmo, tô trazendo aqui um vídeo de unbox rapaziada, chegou essa caixa gigantesca aqui rapaziada, do pessoal aqui da 3D Dream rapaziada, isso mesmo, vamos dar uma olhadinha aqui o que que veio. Eu já abri ela aqui, tirei a fita isolante já pra dar uma acelerada no vídeo, pra não ficar tão grande, porém ainda não abri a caixa, não sei o que tem dentro ainda e vamos conferir junto rapaziada, então isso aqui é o pessoal da 3D Dream, aqui olha só que da hora, tem o contato dele aí rapaziada, tem o contato aqui, ele, o pessoal lá faz figuras sob comenda impressora 3D e ele mandou essa caixa pra gente, como eu falei, eu já cortei aqui a fita, só pra dar uma adiantada no vídeo, então vamos abrir aqui rapaziada e vamos conhecer o que tem aqui dentro, só lembrando aqui o Ultramega Super inscrito, já vem aqui aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, aqui eu tampei aqui os endereços rapaziada, então vamos abrir aqui, opa, abrimos aqui a primeira parte, segunda parte, segunda parte, ele já mandou aqui pra gente aqui um cartazinho rapaziada, olha que top velho, miniaturas, 3D Dream, sonhos em 3 dimensões, que da hora velho, olha lá, olha isso aqui tem o contato do Facebook e do Instagram dele, segue lá, segue lá pra dar uma força, fala que veio do canal Cobra Games Brasil, você acaba de receber sua figura única e feita com toda dedicação em cada detalhe, estamos no Facebook, Instagram e no WhatsApp, aqui é o número dele rapaziada, se precisar de qualquer ajuda e tiver qualquer dúvida ou sugestão é só chamar, olha que da hora velho, o cartazinho dele aqui, muito da hora, muito legal mesmo, então vamos lá, vamos abrir aqui rapaziada, veio bem embalado, proteção aqui com o plástico bolha, tá muito top, vocês podem ver aí rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos aqui, opa, opa, tô vendo alguma coisa ali, tô vendo alguma coisa ali rapaziada, e olha isso velho, veio bem protegido aqui com o isopor, vamos dar uma conferida nessa figura, nesse diorama que ele foi, só lembrando rapaziada, é todo feito em impressora 3D e pintado a mão, olha isso, olha a figura que a gente já tem, lembrando que todos os produtos são feitos em impressora 3D, ou seja, peça única rapaziada, peça única, totalmente pintado a mão, isso mesmo, pintado a mão rapaziada, vamos lá, curte lá a página do Facebook, segue lá no Instagram e fala que veio do canal Cobra Games Brasil, para dar aquela força também rapaziada, vamos dando uma olhadinha aqui né, tá veio bem embaladinho rapaziada, vamos tirar por aqui, só lembrando, só lembrando que se vocês quiserem fazer qualquer encomenda, é só ir lá no, num dos contatos que ele deixou aqui, tanto do WhatsApp, quanto do Instagram, quanto do Facebook, e fala que veio do canal Cobra Games Brasil, que ele faz aquele, aquele precinho maroto para vocês aí, beleza? E eu vou dar um corte aqui no vídeo, para poder tirar ele aqui da caixa, e já volto com vocês, beleza? Só um minuto, beleza rapaziada, beleza? Já tiramos aqui da caixa, nossa é bem grande o diorama, o diorama é bem grande, só lembrando que vocês podem ver, encomenda com ele lá, qualquer tipo de anime, filme, séries, outros tipos de figura que vocês desejarem, é só consultar lá, é só consultar lá a disponibilidade com ele rapaziada, ver o que vocês querem lá, fazer um orçamento bem legal, então vão lá, imediatamente, marca ele lá, e fala que veio do canal do Cobra Games, para dar aquela força para ele, vamos conhecer aqui o diorama né, o diorama como vocês podem ver é bem grande, é o Jiren, o Goku e o Instituto Superior contra o Jiren, aquela batalha do torneio do poder, vamos lá rapaziada, vamos ver aqui a peça, olha aqui, a base dela, lembrando que toda figura é pintada a mão rapaziada, totalmente pintada a mão, então é peça única, não é uma peça que você vai encontrar por aí, tão fácil, cada um, cada detalhe, cada parte do corpo é totalmente pintado a mão, velho, então muito legal, então vamos aproximar ele aqui, temos o Jiren, olha isso aqui, o Jiren rapaziada, tá bem legal esse Jiren aqui, temos o Goku também, também temos o Goku aqui, olha isso, olha que peça maravilhosa, e ela é bem grande mesmo, e pesadinha rapaziada, pesadinha, olha isso, que da hora velho, olha os detalhes do cenário, da luta dos dois, deixa eu dar uma melhorada agora, olha isso, que top, que da hora, que peça mais linda, que peça mais linda velho, isso aqui com certeza lá, vai para a minha coleção, vai para a minha coleção, e olha isso velho, vamos colocar ele aqui, olha esse Goku, que da hora velho, com estilo superior, nossa, tá muito bem pintado, muito bem feito essa figura velho, tá muito linda, muito linda, eu vou colocar as redes sociais dele passando aqui, tanto o Facebook, quanto o Instagram, para vocês darem uma olhadinha, vai estar na descrição do vídeo também, os contatos dele aí, é só vocês entrarem em contato e fazerem um orçamento, ver se ele tem o anime, ou a figura, ou o filme, ou o que for que vocês desejar, e só não esquece de falar que vem aqui do canal Cobra Games Brasil, beleza? Vou deixar passando aqui, mais alguns ângulos para vocês, beleza? Então é isso aí rapaziada, vou deixar passando mais alguns ângulos para vocês aqui, e eu vou encerrando o vídeo por aqui, muito obrigado a todos, valeu mesmo de coração, e muito obrigado ao 3Dream, que fez essa figura linda para mim aqui, e os contatos estão aqui na descrição do vídeo, espero que vocês vão lá e fortaleça, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, tamo junto, é nóis, fui! Então é isso aí rapaziada, estamos aqui na página do Facebook aqui, do 3Dream Miniatura, rapaziada, espero que vocês curtam aqui, venham aqui na página, curtam a página dele, falam que vocês vieram aqui do canal Cobra Games Brasil, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, entrem aqui na página dele, o link vai estar na descrição do vídeo da página, aqui é o último que ele fez, é um dos últimos que ele fez aí, ó, é o Vingador, né? Esse aqui é um dos Cavaleiros Zodíacos, que ele está fazendo até para um amigo meu rapaziada, olha o Lion que ele fez do Thundercats, o Homem-Aranha, então ó, Jaspion, muito show de bola, esse aqui é o que ele fez para mim, rapaziada, que da hora! Então é só vocês entrarem, rapaziada, e ver com ele o anime, ó, Atenção of Us, ver o que vocês querem, o que vocês gostam aí, e ver se ele disponibiliza para vocês, ó, que da hora esse esqueleto dos Vingadores, do He-Man! É muita coisa da hora, velho, é o Thundercats que show de bola, ele tem bastante coisa, é só consultar aí, ó, Ryu, Mortal Kombat, mano, é muita coisa da hora! Fala que veio do canal aqui do Cobra Games Brasil, beleza? Vocês podem entrar em contato com ele aqui, ó, através do WhatsApp, vocês podem vir aqui também, ó, fotos, vocês vão ter aqui, ó, as miniaturas Deadpool, Coringa Arlequina, Ultraman, tem muita, muita coisa mesmo, rapaziada, olha isso, que da hora! Dá uma força, dá uma moral para o cara aí, Spaw Bleach, ó, dá uma moral para o cara, fala que veio do canal aí, e é isso aí, rapaziada, olha que da hora, bastante coisa mesmo aqui no Facebook dele, ele tem muita coisa, muita encomenda, olha, olha isso daqui, velho, olha esse Sasuke com o Suzano, cê é louco, velho, tá muito da hora, velho! Ele tem muita, muita coisa mesmo aqui, Samurai-X, Spaw, Shulin, velho, tem muita coisa, tem Vingadores, X-Men, Marvel, DC, tem de tudo aqui, ó, Pequena Sereia, Star Wars, Doutor Estranho, Cavaleiro do Zodíaco, é muita coisa, e aqui é o Instagram dele, rapaziada, se puder, segue ele lá também, que ajuda bastante, fala que está vindo do canal Cobra Games Brasil, para dar aquela força, olha ele, velho, que da hora! Beleza? Todos os links aqui, o contato dele vai estar na descrição do vídeo, então vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, é nóis! Fui!